Levei uma porrada no mictório, caí em cima da merda, bebi ureia, corri pro lavatório, não tinha água, olhei pelo espelho, que sacanagem, saí pela avenida desatinado, chamaram até a polícia, fui autuado, fui preso numa cela de madrugada, vieram dois crioulos e me curraram, mas na manhã seguinte, que maravilha, me deram armistício, tive a furria, saí pela avenida desimbestado, veio uma viatura e nova porrada, do sangue pela boca, pelos ouvidos, caí em estado de coma, hemorragia, e até os transeuntes que ali passavam, sentiam um arrepio e viravam a cara, o sangue foi correndo pela cidade, desembocou nas praças, encheu as casas, correu no meio fio, pela calçada, e desagou no meio de um mar de náufregos, o mundo estava em crise, como é que eu posso, fizeram alquimia com hemoglobina, o monstro foi nascendo em laboratório, e de repente o sangue virou...